Quando a gente fala do Bolshoi, nós falamos em sonhos. Na escola entram muitos bailarinos e bailarinas todos os anos e cada um deles tem um objetivo para o futuro. As histórias de vida são as mais variadas e nada é capaz de impedir que esses jovens vão longe na carreira. Hoje nós vamos mostrar o caso inspirador do Gustavo. Ele nasceu em Pirabeiraba e agora vai para a Europa. A Tabata Porte e o Tiago Bonin estiveram na casa dele e nós vamos conhecer todos os detalhes nessa linda reportagem. Você se lembra dele? Nós já mostramos o Gustavo aqui no Vermais, morador do bairro Rio Bonito, zona rural de Joinville. Ele é bailarino, formado há dois anos em balé clássico e contemporâneo na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e trabalha na Companhia Jovem Bolshoi Brasil. A paixão pela arte despertou depois que Gustavo viu uma propaganda da companhia na televisão, quando ainda tinha 10 anos de idade. A partir dali começava uma história de amor e dedicação ao balé. Durante oito anos era aqui na Escola Bolshoi que Gustavo vinha todos os dias. Agora, o destino dele é a Ópera Nacional de Timissora, na Romênia. É a materialização de muitos anos de dedicação ao grande sonho. E quando eu recebi a confirmação de contrato, aí eu avisei o pai e a mãe assim que eles chegaram em casa. E foi uma loucura, porque a gente já começou a correr atrás das coisas, porque tem que arranjar dinheiro, tem que planejar, tem que ver passagem, tem que ver isso e aquilo. Gustavo já se apresentou em várias cidades do Brasil, inclusive numa turnê pelo Nordeste. Agora chegou a hora de ir mais longe. É a primeira vez que um bailarino formado no Bolshoi do Brasil vai para a Romênia. Para poder concretizar essa conquista, amigos e familiares se uniram para levantar recursos. Nas redes sociais, ao lado dos pais, Gustavo publicou um vídeo no qual pede ajuda financeira. E nós, como pai, como mãe, como família, vamos apoiar essa causa. E para tudo tem um custo. E para esse sonho também tem um custo. Por isso que a gente conta e pede o apoio de vocês, de várias formas que a gente vai fazer aí. E a gente contou aí com muita gente, muita gente mesmo, né, para levantar esse fundo. Não chegamos no objetivo total, mas, assim, já deu o pontapé inicial. Então, os demais agora, do que for preciso, a gente vai correr atrás ainda e está quase chegando o dia, está quase chegando a hora e vamos... vai dar tudo... já deu tudo certo. Imagino que seja um misto de alegria, ao mesmo tempo tristeza por se separar dele. E como que... É que ele parte já na quarta-feira que vem. Vai ficar um ano. Eu sempre digo que nada acontece por acaso e se não for da vontade de Deus, né, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Então, só tem que ir, se dedicar mais ainda agora, né, filho? E... Com certeza, ele disse que quer ficar por lá, né, só vai vir nos visitar. Então, assim, esse é o desejo dele, que ele se dedique, que ele procure isso e... E a mãe sempre vai estar aqui rezando. Eu perguntei antes da entrevista, né, sobre a questão do preconceito. Os demais, as outras pessoas, né, têm isso ainda, mas seus pais nunca tiveram nenhum problema em você se dedicar ao balé. Sempre te apoiaram. Meus pais sempre me apoiaram em tudo, independente do que for. Seja para o futebol, que antes eu queria, seja para o balé, agora que eu quero, para tudo. Eles nunca tiveram preconceito e eles sempre me acolheram quando, tipo, algum colega falava alguma coisa de mim. O primeiro bailarino de Joinville a representar o Brasil na Romênia é a conquista de um sonho. Resultado do apoio familiar e do amor e esforço dedicados à dança. Puxa, Gustavo, um super talento. Eu tive a oportunidade de vê-lo dançando no espetáculo Cinderela, do Bolshoi. Um talento não apenas de bailarino, mas de ator também, porque eles interpretaram personagens nesse espetáculo. Então, sensacional de estar aqui na torcida. Ele deve estar embarcando agora por esses dias para a Romênia. E como a família bem colocou, existe um custo lá para ele se manter e tudo mais, apesar de ele ser contratado. Mas a viagem, né, para conseguir bancar essa viagem, muita gente ajudou. Então, assim, a gente deseja que ele tenha muito sucesso e, claro, que não esqueça de Joinville, do Bolshoi, do Vermais, que é a casa dele. Daqui a pouco ele está de volta aí para contar as novidades desse mundo que ele está desbravando a partir de agora.